Fala meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Ai, eu falei muito rápido. Bom, vamos lá, mais um episódio de Call of Duty pra vocês depois de um hiato da série aí, fiquei um tempo sem fazer vídeos, coisa de final de ano e vamos dar uma variada pra não ficar postando direto, senão fica chato, nem todo mundo gosta de Call of Duty, então... Fica uma coisa meio chata, ficar postando toda hora. Então, dá até o Battlefield também que eu devo começar uma série nova. Então, vamos lá. E você já tá vendo que vai ser comentado ao vivo, depois de um tempinho aí. Maldito resfriado no Rio de Janeiro. Ai. Porque a minha internet tá um lixo hoje, cara. Pelo que eu tô vendo, essa partida vai ser uma merda. C-Town, eu gosto de C-Town. Eu gosto porque eu gosto de jogar de submachine gun, então eu fico pelas vielas e os becos. Eu tô com três barrinhas, que merda. Mas, vamos lá. Ah, você tá de sacanagem, né? Só tá me zoando. Ai, 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 ai. Carrapato não tem pai. Eu entro com a partida em andamento. O meu time já tá no final, já quase perdendo a partida. Você tá de sacanagem, né? Ó, 0 barra 2. Que delícia. Que maravilha. Carbon, por favor. Carbon, carbon, carbon. Na verdade, eu prefiro o motion to, mas o carbon serve. Ah, eu sou muito engraçado. Por favor, pessoal, vamos botar carbon aqui, ó. Carbon, carbon, carbon. Não que a arcade seja ruim, mas eu prefiro o carbon. Isso, isso, tá ganhando. Ah, eu não acredito que vai dar arcade, hein. Ah, eu não acredito nisso. Não acredito, ó. Vamos lá, né? Vamos fazer o quê? Pelo menos eu tenho ali o cara, o Zika BR. O cara é Zika. É nóis. Fechamento, é nóis que tá. Partiu. Valeu. Valeu. Falou. Vamos, time. Eu vou morrer muito rápido, vocês querem ver? A minha mira andou uma merda ultimamente. Ah, pelo menos eu peguei o Force Blood. Ah, começou. Vou até mudar de arma. Eu não gosto de jogar de rifle de assalto, porque... A mobilidade dele não é tão boa quanto a das sub-machines. E eu corro muito pelo mapa. Mas fazer o quê, né? Vamos tentar coisas diferentes. Oi, amigo. Tudo bem contigo? Tem gente aqui! O que eu falei? Vem cá, neném. Vou apelar. Ué, sumiu? Garoto malvado, sumiu. Nossa, já tá lá embaixo já, meu filho, ó. Gente, que violência. Não, eu tô de Claymore, eu não acredito. Nossa senhora. Melhor voltar pra... Pra P90. É muito amor a P90. Eu acho que eu vou pedir uma P90 de aniversário. Tem um cara camperando ali. Tem que ter um babaca camperando, né? Se não, não é Call of Duty. Vai tomar vergonha na sua cara, desgraçado. Isso aqui não é Battlefield, não. Ei, vou morrer! Não, vamos pra cá. Vamos pra guerra. Como assim? Você é muito ruim, meu filho. Aí, ó... Opa! Aqui, neném, vem aqui! Olha pra trás, colega. Ai, ai, ai! Ai! Aquele infeliz deve estar camperando aqui de novo, quer ver? Ah, não tá não. Tomei na cara. Aí, ali, gente, ali! Tem um cara ali! Vem cá, meu bom homem! Você matou, meu amigo! Opa! Ah, eu vou morrer! Alguém me salva! Opa, vem cá, neném! Dois! Adoro promoção! Pague um leve, dois! Sinto que tem pessoas aqui embaixo. O assessor aranha nunca falha. Mas eu vou subir. Eu vou subir! Meu Deus, passou um cara voado aqui, vocês viram? Ali, tem outro ali, meu amigo! Vou dar uma volta. Ah, não, tem muita gente ali. Vou por aqui mesmo. Opa! Opa! Passou perto de mim esse, hein? E o avião online. Sinto o cheiro do inimigo! Roubou meu kill. Meu Deus, que lag que deu agora. Não, eu vou morrer! Eu não tô nem aí. Ah, cara. Que que... Minha internet tá de sacanagem comigo, cara. Não é possível. Eu tava indo bem, cara. Ah, cara, olha lá. Não, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Safado campeorando aqui. Vamos, time. Vamos se recuperar. Ah, eu não acredito, cara. Eu tô começando a ficar nervoso. Tá vendo tão bem, cara. Minha internet tá me trollando. O second chance é coisa de noob. Porra, tá de sacanagem. Fiquei nervoso agora. Fiquei nervoso. Tem um C4 aqui, cara. Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu não acredito nisso. O internet tá me trollando, velho. Vai logo. Porra. Ah, ainda pegaram o Juggernaut ainda. Agora a casa caiu. Acaba logo essa partida, logo. Porra, tá de sacanagem, cara. Eu tava indo bem pra caramba. Minha internet me trollou, velho. Você tá de sacanagem comigo. Ai, meu Deus do céu. Pô, eu tava fazendo 13 barra 4, cara. Eu fico nervoso quando a minha internet dá esses piti, cara. Que raiva, cara. Ah. Bom, é só isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Assim você vai tá me ajudando. Não deixe de se inscrever no canal, clicando aqui em cima, se você não é inscrito ainda. Pra você ter certeza que você não vai perder nenhum outro vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, com outro jogo. Que Dead Man's Hand ao caramba. Isso é coisa de noob. Ah. Olha, liberei o vermelho pra P90. Bacana. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.